Não dá mais galera, chegamos ao limite, chegamos a um ponto que não tem mais volta, chegou o dia galera, chegou um dia em que a gente foi humilhado, a gente foi humilhado, a gente foi agora ridicularizado, a gente foi exposto agora, a gente foi cancelado galera, por ninguém menos que o canal do Totoro, o Totoro e companhia criticaram a Central, estão cancelando a Central, eu estou muito triste, eu estou acabado, porque, nossa, vocês não sabem como é triste pra mim receber uma crítica desses canais, entendeu, eles estão falando que nós somos machistas, que nós somos misóginos, cara, eu estou muito triste, eu estou muito impactado, então eu acho que, né, pra passar esse sentimento, eu acho que é bom a gente fazer um vídeo mostrando pra vocês, esses lacradores de plantão, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu acho que nós vamos mostrar pra vocês, né, Totoro e companhia, Totoro e outros youtubers grandes, estão querendo cancelar a Central, eles cancelaram, eles humilharam a gente, eles fizeram um exposto de assim, que meu Deus do céu, cara, eu não sei nem se eu quero continuar no canal, porque eu me sinto humilhado, eu me sinto detonado por eles, eu estou muito triste. Eu queria entender uma coisa, velho, esse post dele, que ele fez essa crítica, dá pra ser colocado naqueles memes de militantes que militaram errado? Porque assim, se você vai fazer uma crítica, você, o mínimo que tem que fazer é assistir os vídeos, então assim, as críticas aqui são todos vídeos que ele está criticando, que a gente fala de mulheres aqui no canal, e que ele não assistiu, porque pelo visto ele não entendeu a mensagem do canal, né, e a verdade dói, né, quando a gente fala a verdade, quando a gente é, a gente apoia direitos iguais entre homens, mulheres, LGBT, héteros, aí as pessoas se dóem, né, é isso. Exato, porque não pode ter igualdade, tem sempre que ter alguém por cima, tem que ter privilégio, né, exato. Tem que ter privilégio, e se não for a galera que eles defendem, fudeu, entendeu? Então assim, a gente vai passar pra vocês essa hipocrisia, a gente vai passar pra vocês a lacração que está rolando um solto com grandes canais do YouTube hoje, né, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, vale lembrar, né, que a gente pede pra vocês não ir atrás desses canais, tá? Porque a gente vai mostrar pra vocês umas coisas, assim, que é meio pesado, tá ligado? É umas coisas, assim, meio de processinho, tá ligado? Mas assim, eu não vou me bucetar com a galera assim, tá ligado? Porque assim, já dizia, assim, um filósofo que não existe marketing negativo. Falem bem, falem de mal, mas assim, esses caras estão falando da central, velho. Então obrigado, primeiramente, queria começar o vídeo, obrigado a vocês que estão falando da central, porque seria muito pior se vocês não falassem da gente e ninguém se debatesse sobre a gente, tá ligado? Não dessem atenção alguma. Então muito obrigado a vocês, parabéns mesmo, valeu. E a gente recebeu muitos xingamentos também, né, referentes a esse exposed. E assim, eu não vou xingar ninguém aqui, eu só tô achando engraçado tudo isso porque a gente vai mostrar o outro lado da central, o lado que vocês não mostraram nesses posts. Isso eles não mostram, né, é foda, velho, é foda. Mas de novo, não se sintam nada em relação a essas coisas que a gente vai mostrar, não vai atrás dos caras. Até porque os caras não merecem isso, né, ninguém merece uma coisa dessas. Um mico desse que eles estão passando já é o suficiente. Então, vamos lá, galera. Eu fiquei pasmo porque, literalmente, ontem, o Gabriel Totoro, né, do canal Tutorial, aquele cara lá que era participante do Porta dos Fundos, lembra? Aquele cara grandão lá, literalmente, né, de barbudo, né? Ele foi lá, agora que ele tá com um canal de gameplays, né, ele foi lá e postou esse exposed aqui fantástico que gerou uma thread, cara, que chamou grandes nomes da indústria brasileira de criação de conteúdo, né? Ele foi lá e postou, queria muito entender o problema que os caras deste canal têm com mulher. E ele mandou um print, né, de diversos vídeos da central em que a gente só fala de mulher. Então, assim, White, é engraçado porque nós, a central, temos problemas com mulheres, entendeu? Porque onde já se viu uma mulher fazer cagada, onde já se viu uma famosa da internet fazer alguma merda e você ir criticar a rainha? Você não pode criticar mulher, White. Exato. Você tem problema com mulher. Como você teve coragem de falar mal dela? Você não pode criticar uma atitude, né? E, inclusive, nesse post aqui, nessa foto, a gente vê 4, 8, 12, 16 vídeos. E alguns deles a gente tava defendendo mulheres. E isso que eu não entendi. Como, por exemplo, no Selena Gomez está processando videogame. Um videogame, né, um jogo mobile de celular. Tava usando a imagem da Selena Gomez e ela queria processar o jogo. E a gente falou que ela deveria fazer isso porque estava usando a imagem dela indevidamente. Engraçado, né? Tem outro vídeo aqui também da garota virtual que ganha 20 mil reais por hora e é banida. A gente tava, tipo, falando bem de uma personagem 3D que tá ali ganhando muito dinheiro na Twitch. Incrível, né, Lion? Eu fico impressionado como também o vídeo sobre a mulher que foi presa por fazer cosplay de Star Wars. A polícia agrediu a menina só porque ela tava de cosplay e a gente defendeu a menina. Mas assim, né, Totoro? Você não assistiu o vídeo, né? Você só quis pegar aqui e você militou errado. Você lacrou errado. Esse é o grande problema. E todos os outros aqui foram de algumas streamers fazendo besteira. E teve outros que foram de coisas totalmente imparciais. Tipo, a treta da Gabruxona contra o Mata lá do League of Legends. A gente passou a treta dos dois e tinha, tipo, um homem envolvido também no vídeo. Não faz o menor sentido, né? Então, cara, incrível esse exposed aqui. Não, é o discurso das lacradoras, discurso das militantes que é o quê? Central só fala de mulher e só fala mal de mulher. Não tem um vídeo defendendo as mulheres. Não tem um vídeo falando bem das mulheres. Mas, de novo, te tem. É que você não assiste, né? Você não quer fazer uma tese justa, baseada em fatos. Você só quer fazer baseada em achismo. E é isso que aconteceu aqui. Tanto é, né, que eles só viram e falam... Jogou o livro pela capa, né, Totoro? É isso, né? Literalmente. Literalmente. E é só que ele vem e fala, não, porque a gente só fala mal de mulher, né? Os comentários falam, não, eles só criticam mulheres, eles têm problema com mulher. Sendo que, tipo, mano, é engraçado, mas o Totoro não sei porquê, cara. Eu não sei porquê ele não encontrou os nossos vídeos. Por exemplo, em que a gente falou do youtuber mais escroto no agenda do Brasil, né, Caveira Games, que a gente tretou com ele porque ele tava lá assediando uma youtuber. Tatuou o rosto dessa youtuber no braço, mandando a galera xingar ela no WhatsApp dela. E a gente meteu o pau nele, né? Isso ele não falou. Ou então o youtuber mais patético do Brasil, o HulkBR, que fica fazendo mentiras. Conteúdo infantil com foto de pornô nas thumbs. Pô, a gente criticou pra caralho. Cadê o Totoro falando, mano? Tipo, olha só, a gente fez um monte de vídeo criticando, assim como mulher, criticando homem também. Mas isso o Totoro não mostra, ele só mostra o lado das mulheres, coitadinhas. As coitadas tão sendo detonadas pela central, né, foda. Então, assim, aquela militância feita, né, cucu, né, militou totalmente errado. Porque, de novo, ô Totoro, se você tivesse pelo menos assistido um único vídeo pra ter, né, propriedade pra falar uma coisa dessas, coisas que você não tem propriedade, você teria visto que a gente tava defendendo diversas mulheres em diversos casos. E a gente tá capal em homem. Mas, de novo, você não viu nenhum vídeo? Por quê? O print mostra ali, ó, que não tem a barrinha vermelha embaixo. Se você tivesse assistido um vídeo, ou pelo menos parte de um vídeo, teria uma barrinha vermelha mostrando o quanto que você já assistiu. Ou seja, o Totoro não assiste vídeo, ele só vê a thumb, vê o título e bosteja. Mas você já viu a melhor dele? Porra, mano. Assim é fácil, né? Assim é fácil. Você já viu a melhor dele? Ele postou embaixo, né, porque ele fez uma thread depois. Ele botou assim, ó, esse é meu favorito, uma mulher. Aí, entre aspas, fim de tudo, começa uma nova era sombria. No YouTube. E pra refrescar a memória de você que acompanha a Central, e pra você que não sabe quem é a Central, e não sabe o que é esse vídeo. É sobre a Suzy Lu, uma streamer, que ela basicamente tá dando strike em um monte de YouTubers. Ela é hipócrita pra caramba, porque ela dá strike em copyright de direitos autorais, sendo que ela faz react de anime. E todo mundo tá odiando o que ela tá fazendo com a plataforma. E basicamente o YouTube fez uma resposta, dizendo que não ia fazer nada. E a gente basicamente fez um vídeo dizendo que era a época sombria do YouTube, por quê? Porque basicamente, vídeos de humor na plataforma iriam acabar. Porque ela tava derrubando um vídeo de um YouTuber, depois que ele fez uma piada, entendeu? E é basicamente isso. E é engraçado que o Totoro, ele cresceu na plataforma aí, ele é conhecido no Porta dos Fundos, pelo quê, Lion? Por humor. E aí, você não assistiu esse vídeo, Totoro? Esse vídeo era exatamente pro tipo de conteúdo que você fazia, super interessante. Talvez se você tivesse visto, você teria dado like. Porque você ia concordar que piada é piada, não é mesmo? Mas é irônico, né? O cara que fazia humor, ele acha que o pior vídeo da Central é aquele em que a gente defende... Humor, né? Exato. Humor, né? Que a gente é contra uma censura que essa YouTuber tava fazendo, que tava levando a uma nova era no YouTube. Mas beleza, né? Eu esperava mais o Totoro. Pô, o grande Totoro, eu pensava que o Totoro era maior que isso, cara. Que ele seria capaz de ver esses vídeos, de mandar as duas perspectivas. Mas, pô, o Totoro aí decepcionou, né, mano? Eu pensei que você era maior que isso, cara. Mas beleza, o grande Totoro falhou nesse aspecto. Grande militante. E o que acontece, depois que o Totoro mandou isso, sei lá, mano, saiu... Abriu alguma tampa de bueiro e saiu um monte, um monte de criadores de conteúdo começando a falar coisas semelhantes. Então a gente tem aqui, ó, o grande Wilson Rafael, que é o cara do Colônia Contra-Ataca, né? E ele foi lá e mandou aqui, ó, mandou na lata, assim, ó. Público escroto que fica clicando nessas merdas. Fica criando canal apelativo, assim. Então, assim, galera, a culpa, na verdade, do YouTube tomar merda é de você, cara. Porque você assiste a Central, entendeu? A culpa do YouTube tá uma bosta hoje em dia. Não é dos criadores, tipo HulkBR, que põe thumbnail de desenho porno. A culpa do YouTube não é da Suzy Lu que fica censurando qualquer um que fala mal. É de você que assiste a Central, beleza? Porque a culpa é de você que tá clicando nessa merda. Eu acho engraçado também, lá, que ele fala aí de canais lixos. Mas será que se eu procurar no Twitter dele, vai ter algum post criticando, por exemplo, o Goulart, que faz exatamente o mesmo tipo de conteúdo com a gente e é gigante na plataforma? E tenho certeza que ele é amigo de muitos desses que estavam comentando aqui? Será que eles fizeram um vídeo do Digo, que tá crescendo na plataforma? Será que fizeram um vídeo de Treta News? New York Treta? Porque é isso que os caras fazem. Eles fazem exatamente esse tipo de conteúdo, do que tá em alta. Então, se tá em alta, a gente faz aqui. Isso vocês não falam, né? É só a Central. A Central é o problema, né? É, porque eu falo que muitas vezes a gente pega temas que foram falados no canal do Digo, temas que foram falados no canal do Goulart. E, tipo, ninguém reclama, velho. Mas por ser a Central, é machista. A Central é o esgoto. Não é foda, né, mano? É a mesma notícia. Só que por causa da gente, putz, ficou uma porcaria. Que nem aqui, ó. Esse comentário aqui é de foda, galera, gente. Esse aqui foi pesado, mano. Esse aqui foi estranho. Esse daqui é que nem o Totoro. Também é grande. Esse cara é o grande Mark Zero. É incrível criador de conteúdo. Mark Zero é aquele cara que postou no Twitter que fica chorando pra BBB. Quando ele assiste BBB, ele chora de tanta emoção. Então, assim, já dá pra imaginar como que um cara é assim, né? É, não é mesmo? E aí o cara foi lá e falou, ó. Esses caras da Central são a definição de Shaner in Cell. Eu acho que ele quis escrever Channel in Cell. Né, eu acho que ele fracassou ali. Não conseguiu escrever errado, mas tudo bem, né? Channel in Cell. Sempre com aquela pitada de autoritarismo e fundinho de antissemitismo incluído. Pra você que não sabe, antissemitismo é literalmente ódio ou aversão a judeus. Então quer dizer que a gente tem um fundo de nazista, é isso? É isso, Mark? Porque a gente tem pitada de autoritário e fundo de nazista. Entendi. Então parabéns aí ao grande Marks que tá falando que a gente é nazista, cara. Por quê? Porque a gente critica... É. Por quê? Porque a gente critica atitudes de pessoas babacas. Porque a gente critica streamer que foi o Cusona. Porque a gente critica empresas do mundo dos games e falar sobre esses assuntos. Caralho, mano. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Não, o Marks, como sempre, dando os melhores comentários. A streamer vai lá, chama todos os homens de lixo e vocês passam a mão na cabeça. Entendi. Aí quando a gente vai lá e critica, a gente é nazista. Beleza. A gente fala muito sobre games aqui, né? Inclusive, a gente mudou a mentalidade de muita gente pra cassino nos jogos, pra menores de idade. E isso vocês não falam, né? As empresas colocando em lootboxes e a gente aqui criticando, poucos faziam isso. Na verdade, no Brasil quase ninguém fala sobre isso, né? Porque gostam de receber um miminho no final do mês, uma viagenzinha, não é, Marks? Então assim, a gente fala a verdade sobre o mundo dos games, os bastidores, o que ninguém fala. E é por isso que dói em vocês. Porque vocês não aguentam a verdade. Vocês querem um canal que vem aqui e passe só as perspectivas, não dê opinião, seja um jornalzinho. Mas não é assim que funciona. A gente tem opinião e a gente vai continuar fazendo isso, cara. Foda isso, né? Pensem nas crianças. Eles estão alienando crianças. Mano, que alienando. E as lootboxes, né? Entendi. Não, e a gente vem aqui e faz o quê? A gente faz um canal que a gente dá a nossa opinião, velho. Se você não concorda com a nossa opinião, você é livre pra isso. O problema é seu, tá ligado? Eu não tô fazendo de, sei lá, uma religião em que você tem que concordar com tudo que eu tô falando. Mano, eu não tô aqui pra alienar, galera. Tô aqui pra alienar a minha opinião e acabou... Mano, os caras se doem pra caralho. É uma carapuça gigantesca. Olha lá, eu não sei se é nazista, você não tem lugar de falar. Beleza, desculpa então, cara. Ó, depois dessa galera, começou a onda dos canais do esse canal, tá ligado? Claro, começou tipo um monte de galera que é bundão. Acho que a palavra é bundão ou frouxo. Que eles não gostam na central, mas eles também não têm coragem de falar nada. Então a gente começa aqui com o grande Felps, mano. O Felps mesmo. O Felps foi lá e postou. Esse canal aí, três pontos. Esse canal aí. E depois o Felps foi quem? Foi o Matheus Neves, do PK Canadian Guy também. Esse canal, três pontos. Depois foi a maior HX. Esse canal, três pontos. E depois, por último, a grande, incrível, nossa deusa, Gabi Cartuso, com esse canal, três pontos. Então assim, eu fico pasmo com, sei lá, mano, com o bundão vocês são, tá ligado? Tipo, beleza, você não gosta da central. Eu sei que você não gosta da central, que dá pra ver pelo comentário que você tá fazendo. Mas mano, por que vocês não deu a sua opinião? Pelo menos o cara do Colônia contra a Taca teve bolas pra virar e falar alguma coisa. Pra falar, não, eles são merda por causa disso. Agora, o Felps, o Matheus, a maior, a Gagabi. Porra, os caras, nem pra falar alguma coisa, eles não querem agregar. Vocês são tão bundão que vocês estão com medo de ofender quem, velho? A gente tá cagando pra isso. Então assim, parabéns aos envolvidos, mano. Um bando de fracote. Eu esperava muito mais de vocês, mas fazer o quê, né? Nem todo mundo consegue falar a verdade que a gente faz aqui na central. Nem todo mundo tem coragem de literalmente expressar a sua opinião, né? Dar a cara tapa nesse aspecto. E eu ouvi o que tem que... Falar o que tem que ser falado e ouvir o que tem que ser ouvido, né? Mas tudo bem, né? Nem todo mundo tem coragem pra isso. Eu cumprindo vocês. Eu também achei esquisito uma coisa que tem um cara chamado Gabriel Barcher, que ele tem um canal no YouTube. E ele falou assim, ó, central tá mais pra incentral. E ele fez uma piadinha ali, um trocadilho ali. Achei até engraçado. Ficou engraçado, Gabriel. Nossa, um deus da comédia, 10 de 10. Mas assim, é, o Jim Carrey, né? Ele fez o filme do Sonic. É, eu tava vendo no... Eu falei assim, cara, eu lembro desse nome. E eu vi que o Gabriel, ele comenta na central já faz uns oito meses, em vários vídeos. E eu achei estranho isso. Agora eu não sei se ele tá sendo irônico aqui, ou ele foi duas caras, porque assim, parece que ele gosta da central, mas enfim. Então, é bizarro, né? Porque ele falou tantos comentários falando de streamers, youtubers. Falando de memes da central, o cara conhece os memes do canal. Estranho, né? Pô, e aí do nada agora ele tá lá, tipo, não, não, porque a central é um lixo. Assim, eu não sei se ele tá zoando, né? Eu não sei se ele tá sendo irônico. Mas assim, se não for, cara, meus parabéns, velho. Porque a sua mudança foi bem repentina. Você tem problema aí de... Qual que é o nome? É bipolaridade foda. Aí olha só, aí a gente começa a chegar na galera que não é tão famosa, mas que ainda assim são comentários fantásticos, né? A Cinderela Baiana falou. Mas é só algum streamer ser banido por fazer merda que eles automaticamente arranjam um motivo pra fazer vídeos de 15 minutos defendendo. Ou seja, se é vídeo de mulher, a central só taca pau. E se é vídeo de homem, a gente só passa pano. Mas porra, mano, como eu falei, e todos aqueles vídeos que a gente tava metendo pau nos homens? Não conta, tipo, não existe, né? É que os caras pegam os vídeos recentes lá, né? Tipo, a gente defendeu o Yoda que foi banido porque ele falou Megazord na live. Por que será que a gente defendeu ele, não é mesmo? Porque a Twitch tem preconceito com o Power Rangers. É por isso que a gente defendeu, será? Mano, o cara vai lá e banir o Yoda, o Hakim, os caras são banindo por falar mongoloide na Twitch, a gente defende, mas aí, putz, a gente tá arrumando o motivo. Mas é que você tem que entender, lá, que a gente tinha que defender a Linity, que deu vodka pro gato no meio da live. A gente tinha que defender a Linity, que jogou o gato pra cima durante a live. A gente tinha que defender a Linity, que mostrou o peitinho na live. A gente tem que fazer tudo isso, cara. Acho que o grande problema é que eles acham que a gente faz vídeo baseado em homem ou mulher. Galera, a gente não tá nem aí se é um homem ou se é uma mulher. É atitude, a gente tá aqui pra criticar atitudes, a gente pega atitudes babacas e critica, ponto. Eu não entendo porque, tipo, ai, é um homem, eles arranjam motivo pra defender. Não, mano, quando o homem tá sendo cuzão, a gente fala. Olha esses vídeos que a gente fez aí. Agora, quando o homem também tá certo, a gente vai defender, que nem o Yoda. O Yoda não fez nada de errado, mano, que eu vou criticar do Yoda, porra. Então, assim, sei lá, mano, parece que a galera só se importa. Tá, mas é mirida ou birida, entendeu? Não importa quem tá certo. É bedido ou birida. É tipo o jornalista hoje em dia. O jogo vai ter protagonista homem ou mulher. Se for homem, o jogo automaticamente é lixo. Se for mulher, o jogo é show. É nota 10. É isso que vocês querem? É hétero ou é LGBT? É isso que vocês querem? É branco ou preto. Mano, eu não entendo, velho. Cadê os direitos iguais, gente? Cadê? Não tem, não tem. Mas é só homem ou mulher. Agora a questão é só homem ou mulher. Aí, falando nisso, mano, isso aqui é foda, né? O Jão foi lá e postou também outro comentário incrível. Da hora, é como eles sexualizam as mina. Olha as thumb falando da Nicolol. Os caras reclamam dela manipular gados, mas botam uma imagem dela mostrando os melampo. Essa aí é aquela do Ok Boomer? Ok Boomer. Tá, mas peraí, peraí, peraí. A gente tá sexualizando ela pegando uma foto que ela mesma postou no Instagram. É isso? Entendi. Então quer dizer que se uma mulher, se for, sei lá, uma atriz de filmes adultos e a gente falar que gostou do vídeo dela ou que a gente pegue o vídeo dela e compartilhe com um amigo, a gente tá sexualizando ela, é isso? Eu não tô entendendo a lógica aqui. Porque se a gente editou a foto dela pra aumentar os peitos dela, alguma coisa assim, a gente não fez nada. A gente só pegou a foto original que ela posta e botou na thumb. Isso é sexualizar a mulher? Vocês queriam que a gente pegasse qual foto? Não te sexualiza. Como que a gente sexualiza uma mulher sendo que a gente só pegou a foto original dela e postou? Ponto. Tipo, não é que a gente sexualiza, a mulher se sexualiza. Acho que... Por isso que é tão genial, galera. Vocês são tão idiotas que vocês estão caindo no bait, mano. Vocês caem no bait. Porque, de novo, a gente não sexualizou nada. As mulheres se sexualizam. As mulheres estão fazendo isso e a gente só mostra as fotos que elas postam. E aí vocês ficam putos, mas vocês não tinham que estar putos com a gente. Vocês tinham que estar putos com elas que estão fazendo isso e depois estão reclamando. De novo, White, a gente não editou nenhuma foto dessas mulheres. A gente não adicionou, sei lá, elas com roupa de praia. A gente não aumentou o peito dela. Mano, a gente só usou uma foto dela. Elas que fazem isso. Então, mano, parabéns aí aos envolvidos. Parabéns. Porque é a sua palavra contra você mesmo, galera. É a sua palavra contra você. E por último, esse daqui eu achei genial também. Pra finalizar, deliciosamente, o usuário colhedeira foi lá e marcou eu, White, e a Central, né? Falando, olha lá, os caras falando sobre vocês. E aí, mano, chegou quem? Chegou o guerreiro, White. Chegou um guerreiro. Um guerreiro social virou e falou. Jefferson Santos, se tem uma raça mais odienta na internet, é o motoboy de treta. Motoboy de treta, essa é nova. Motoboy de treta. Genial, velho. Adorei o termo, né? Tipo, o cara que fica trazendo a treta de um lado pro outro. Pensei que ele tava falando da gente. Pensei que ele tava falando da Central, tá ligado? Aí, o colhedeira também pensou mesmo e falou. Man, eles são um canal de opinião que fala sobre o que acontece na internet. Não são de treta apenas o que eles falam. E aí, o Jefferson fala. E? O que eu questionei é você servir de motoboy de treta, marcando eles aqui. Ninguém gosta de leve trás. Ou seja, o Totoro, tá ligado? O Phelps, todos os youtubers, podem falar mal da gente, pode xingar a gente, pode chamar a gente de merda, nosso público de cuzão, falar que a gente é incel, machista, tudo. Mas não marca a Central. Porque se você marcar a Central, você é motoboy de treta e ninguém aguenta treta. Quando for falar mal de alguém, galera, fala nas costas. Parabéns aos envolvidos, parabéns. Não foi todos que xingaram a gente, mas assim, vocês poderiam marcar a gente, né? Pô, a gente tá no Twitter o tempo todo aí. Eu demorei pra ver isso aqui, porque não me marcaram antes, velho. Demorou pra me marcar. Então, assim, quase que a gente não consegue fazer vídeo hoje. Olha só que incrível. Então, assim, o legal é, eles falam tudo isso, mas eles não têm a coragem de marcar a gente. O Totoro não teve a coragem de marcar a Central. Eu lembrei agora da época do Leon, do Coisa de Nerd, que ele marcou a gente, velho. E eu achei nobre da parte dele que ele marcou a gente, porque pelo menos ele quis falar diretamente com a gente, né? E não só jogar a esmo e tal. E quando postar uma imagem da gente, posta com o nome do canal, pô. Porque daí a divulgação vai ser melhor, porque a divulgação, assim, não ficou boa. O cara vai ter que pesquisar pelo nome do vídeo, mano. Escrever no celular, às vezes, demora, velho. Exato, velho. Você já tá aumentando o nosso CEO, mas aumenta da maneira certa, tá ligado? Porque se for ter que botar na minha pesquisa, mano, vai aparecer tanto vídeo, vai dar mais visualização pra gente, tá ligado? Então é só, mano. É com esse post fantástico que a gente termina, né? Esse incrível expose de a gente foi humilhado. A gente foi detonado por esses militantes do YouTube. Olha, eu não preciso nem dizer, né, que pra mim é uma tentativa fracassada de expose, pra mim é uma tentativa fracassada de lacração. Os caras não têm coragem de marcar a gente. Os caras não têm coragem, muitas vezes, de falar o que eles realmente pensam. Fica só no esse canal aí, entendeu? Então, assim, o que esperar dessa galera, tá ligado? O que esperar dessa galera que acredita que quem tá certo ou errado é o homem ou a mulher? Não importa se a mulher fez uma cagada ou se o homem está certo na situação. A mulher sempre tem que estar certa, a mulher sempre tem que ser defendida. E se você é que nem a central e critica coisas assim, você é incel, você é machista. Então, assim, galera, isso mostra... Isso deixa bem claro por que a gente faz tantos vídeos, por que a gente traz esses assuntos pra vocês, pra vocês que querem ciência das coisas que acontecem, velho. A quantidade de lacração, a quantidade de militante que tem na internet hoje em dia, tá foda. E é por isso que a gente tem, né, sempre que mostrar essas coisas pra vocês que querem ciência e não serem, de fato, alienados. Porque pra mim, alienação de verdade é isso. É você ter uma opinião baseada em sexo, em gênero ou cor. Não sobre a verdade ou a justiça. Mas até aí, né, a perspectiva é relativa e todo mundo tem direito de falar. Mesmo que não for pra marcar, mesmo que não tenha coragem pra chamar pra treta, né mesmo? E eu só vou deixar finalizado aqui que eu quero convidar o Totoro pra vir gravar um vídeo com a gente sobre algum streamer que fizer alguma besteira, homem, quando rolar. Porque a gente convida ele, cara, não tem problema. Porque agora acho que mostramos pra ele a verdadeira face da central e talvez agora ele concorde com a gente. Exato. Fica aí o convite, né? Passar no teste de qualidade do grande Totoro. Qualquer um. Thelps, Gabi Cattuso. Quando vocês quiserem vir aqui fazer um vídeo com a gente criticando um streamer homem quando eles fizerem alguma besteira, a gente faz com vocês. Não tem problema, não. Inclusive fica outro convite. Assistam o vídeo, tá ligado? Ao invés de só ficar vendo o título e só ficar vendo o thumb, convido vocês assistirem o vídeo. Porque aí pelo menos vocês vão ter propriedade e vão saber o que vocês estão falando ao invés de ficar aí falando aísmo, beleza? Mas enfim, galera. Depois desse show fantástico dessa humilhação que a gente passou, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a esse fantástico expose que eles deram? O que vocês acham da central esse canal nazista de acordo com esses famosinhos aí? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!